Vamos à primeira pergunta. Olá, professor. Pã, pã. O senhor poderia explicar um pouco sobre as estradas de ferro no Brasil? De onde vinham o investimento? Obrigado, Celso, Rio de Janeiro. Bom, Celso, as estradas de ferro, como nós já citamos alguma coisa das estradas de ferro, não é uma passada, né? Nós falávamos sobre a importância desse avanço, essa especialização muito maior nas estradas de ferro. A estrada de ferro foi um investimento de trazer modernidade para o Brasil. Vocês não devem lembrar que, quando falamos de estrada de ferro, nós lembramos de Revolução Industrial, que a primeira Revolução Industrial está intimamente ligada à questão das estradas de ferro, baseada naquela ideia do vapor e do ferro como matéria-prima principal. Nós vamos ter também, no Brasil, a estrada de ferro como um elemento que vai incentivar o desenvolvimento. A primeira estrada de ferro acontece ali no início da década de 50. Foi uma estrada de ferro que estava ligada ao Distrito Federal, Rio de Janeiro. Na verdade, ela vai fazer a ligação entre o Rio e Petrópolis. Essa estrada de ferro foi financiada pelo Barão de Mauá. Nós temos que lembrar que, nesse período, nós vivemos um surto industrial. Nós não estamos passando por um processo de industrialização, isso só no século XX. Nós vivemos um surto industrial, de certa forma, apoiado naquelas questões que nós discutimos na aula passada. Entre os motivos para a gente entender esse surto industrial tem a questão das tarifas, do fim daquelas imposições inglesas, que vinham desde 1810, e com a tarifa Alves Branco. Isso vai, de certa forma, trazer um pouco de incentivo à industrialização. Também, pressões quanto às taxas de importação vão incentivar que se produza aqui no Brasil, e isso é um fator importante. Mas, devo frisar bem, nós não vivemos, nesse momento do século XIX, uma industrialização, um processo de industrialização. Era muito incipiente. Por exemplo, nós vivemos alguns momentos de muito crescimento, ligados, por exemplo, ao período da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, onde a produção de algodão aqui, ela tornou o nosso produto muito visível no mercado internacional e acabou incentivando também a indústria têxtil aqui dentro do país e tal. Mas, as próprias estruturas econômicas do Brasil e aquela ideia de tradição agrária, elas acabam sendo um certo entrave. Então, nós tivemos um surto, mas logo interrompido e não deu continuidade. Só na década de 30, realmente, nós vamos ter esse crescimento absurdo. Cuidado, não quer dizer que, do Império até a década de 30, não houve crescimento da indústria no Brasil. Houve, tá? Houve, sim, mas não naquilo que a gente começa a ver a partir da década de 30. Voltando à questão da estrada de ferro, esse primeiro investimento é investimento, basicamente, do Barão de Mauá. Agora, a partir das próximas estradas de ferro, inclusive, citando aí a D. Pedro II, né? Que, mais tarde, seria chamada de Central do Brasil. Já tem investimentos privados, nacionais, variados, investidores dentro do Brasil. Vão colocar capital dentro da estrada de ferro, mas também capital inglês, tá? Capital estrangeiro. Então, você tem um misto de capital sendo investido nesse empreendimento da estrada de ferro, que vai trazer, realmente, uma modernização. Não só para a questão das comunicações, mas também o próprio avanço da fronteira da produção de café, que vai ter muito mais facilidade de ser desenvolvida no interior do país, né? De certa forma, ali, aquela região do Oeste Paulista, que agora já não tem tanta dificuldade de chegar até os portos do litoral. Tá? Então, isso que eu queria falar em relação à estrada de ferro. Espero que eu tenha te respondido. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.